Ele é compatível Finalmente achei alguém compatível com a chama piloto E eu ainda tenho quatro crianças Para com isso Alguém me ajuda Alguém me ajuda No que você estava pensando, Tamaki? As crianças estão se esforçando tanto Vou ter que mudar os planos e matar você Eu não acredito que eu vou ter que assistir você morrer Você vai ter que morrer no meu lugar Socorro Você tá bem? Você vai ter que morrer no meu lugar Você vai ter que morrer no meu lugar Você vai ter que morrer no meu lugar Você vai ter que morrer no meu lugar